Aí tem 34 processos 48.100, 11.03.1997.46 e 38.44.1998.67. Extinção das concessões das usinas hidrelétricas Pinheirinho e São Sebastião com potência instalada igual ou inferior a 1.000 kW para posteriormente registrá-las nos termos do artigo 8º da lei 9.074 de 1995. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Também trata-se de caso bem simples de extensão de concessão e consequente autorização de registro por parte da SCG. O processo foi instruído pela nota técnica 255 da SCG que encaminhou o processo para a nossa deliberação. É o relatório. Procuradoria. Sem parecer. Nós já fizemos outros casos iguais a esse. como está aí no item 8º, é necessário a remessa dos autos para o MME, pois conforme a demanda da diretoria, e tem a nota de rodapé listando pelo menos um caso, o aproveitamento de potência hidráulica de potência superior a 50.000 kW. É autogado, medindo autorizações pedidas pela ANETO. Também pode extinguir as autógrafas correspondentes. Cabe dizer que a formalização da extinção dessas concessões as tornam hábitos para a obtenção de registro, conforme já é ditado pela lei recente 12.783 de 2013. E, antes do exposto, considerando que, com a janela dos processos, voto por instigir a concessão das usinas hidráulicas São Sebastião e Pinheirinho, dispensar a reversão de bens e preendimentos ao poder concedente, determinar que a SCG registre os preendimentos para a pós-publicação do ato de extinção. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por extinguir a concessão das usinas hidráulicas São Sebastião e Pinheirinho, dispensar a reversão dos bens e dos empreendimentos ao poder concedente, e determinar que a SCG registre os empreendimentos após a publicação do ato de extinção. Próximo eito.